Olá, caros alunos da Rede Municipal de Ensino de Imperatriz! Estamos iniciando o novo ano letivo e com ele o compromisso de aprender muitas coisas importantes. Nossa rede de ensino possui o Projeto Meu Ambiente, uma iniciativa que vem para fortalecer o ensino da educação ambiental dos estudantes de todas as escolas municipais de Imperatriz. O Projeto Meu Ambiente propõe que a educação ambiental seja um tema frequente nas aulas e atividades educativas planejadas pelos professores, coordenadores e gestores. Para tanto, temos os eixos de trabalho que são oportunidades de debater, refletir, aprender e mudar para melhor a situação ambiental da nossa cidade e do planeta. Vamos recordar os nove eixos do Projeto Meu Ambiente? O eixo 8, eu, o próximo e o meio ambiente. E no eixo 9, os biomas brasileiros. O PERMIAR vem sensibilizando e ensinando os estudantes a se tornarem protagonistas na defesa e preservação do meio ambiente. E é isso que vamos conferir agora com a poesia produzida pelos alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Bilíngue Professor Telasco Pereira Filho. O meio ambiente nos proporciona frutos, sombra e lazer. E cuidar do meio ambiente é mais que o nosso dever. O meio ambiente é o meu lugar e é minha responsabilidade dele preservar. Muitas pessoas não entendem que lixo na rua não podemos jogar. A educação ambiental é importante e é preciso. Com respeito e compromisso, alcançaremos o objetivo. Reduzir, reutilizar e reciclar são ações que nós podemos praticar. Cada um fazendo a sua parte, o planeta podemos salvar. Preserve a natureza e o meio ambiente. E a nossa saúde agradece sua ação consciente. Participe você também das ações educativas do Projeto Meio Ambiente na sua escola. Passe adiante tudo o que você aprender. Colaborando assim com um planeta mais saudável e humano para todos. Projeto Meio Ambiente, ensinando a cuidar da cidade e do planeta.